Uma vez da história, aquela parada lá que jogaram as moedas em você, como é que foi isso? Porque você falou que você já foi muito humilhado, né? Foi muito, cara. Quando você partiu pra questão de ser baterista, não deu certo, a galera te humilhou. Foi pra músico, também te humilharam na música. E você, nessa de itinerância, né? Isso. Houve um período, mais ou menos, uns dois anos. Essa história é muito louca, galera. Essa história é muito boa. Eu fiquei na itinerância, né? Logo depois dessa igreja que eu assumi como pastor, um pouquinho depois essa igreja saiu de lá. E aí não precisava mais de um pastor pra lá, né? E aí eu estava na igreja, então eu fiquei como itinerante. Uns dois anos, mais ou menos. Numa das minhas experiências como itinerante, então são muitas, mas a mais marcante é justamente essa. Eu fui pregar numa igreja a convite de um amigo, que ele estava organizando uma campanha lá nessa igreja, que era a igreja de um amigo dele. Um pastor amigo dele. E ele me chamou pra pregar, em Guaianazes. E eu fui. Ele me pegou na estação de Poá. Eu não tinha carro na época e tal. Me levou e eu preguei. Se bobear, eu lembro até o texto, que talvez tenha sido Lucas 9, que eu preguei. E, meu, a igreja recebia, a igreja aberta, receptiva, recebendo a palavra e tal. E eu simplesmente preguei, terminei a pregação, entreguei pro rapaz que me convidou, que estava dirigindo a campanha. E aí ele assumiu o microfone e falou, gente, o pastor Wanderson está aqui. Ele não me pediu nada pra pregar aqui. Não me cobrou nada. Mas eu senti de Deus de abençoar a vida dele. Então eu queria pedir pros irmãos pra gente recolher uma oferta aqui pra abençoar a vida dele. Sabe quando eu estava na primeira fileira da igreja, né? E eu sentado, eu não estava vendo as pessoas, porque eu estava de costas pra todas elas. Mas eu, sabe quando você sente o ambiente mudar? Sabe quando está tudo azul e daqui a pouco vem aquelas nuvens escuras, o céu escurece? Geralmente acontece sempre isso quando fala de dinheiro, né? Exatamente. Porque mexe em um Deus, né? É o mamãozão, o mamãozão grita nessa hora. E aí eu senti o ambiente mudando, assim. Eu senti atrás de mim pessoas mudando o semblante e tal. Mas eu estou quieto na minha, porque eu, de fato, não pedi nada. Nem sabia que ele ia fazer aquilo. E eu estou lá de boa. Aí ele fez esse momento, eu percebi que não teve muita gente, não teve ninguém que colaborou. E aí ele deu pro pastor da igreja encerrar o culto. Quando o pastor da igreja encerra o culto, a primeira coisa que ele faz é Irmãos, abram as Bíblias em Mateus capítulo 10. Que é aquele famoso texto de graça dar e de graça receber. Que é totalmente mal interpretado. E aí, beleza. Beleza, ele falou isso e bateu justamente nessa tecla de graça dar e de graça receber. Lá, 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 lá. E tome ele. Acabou o culto. Estou na porta da igreja. Vem o pastor. Fala, não, irmão. Isso aí não existe, não. Não sei o que. Eu falei, não, pastor, fica em paz. Eu nem sabia que ele ia fazer isso aí, não. Não, porque eu sou teólogo. Ah, ele foi isso mesmo. Ele começou a meter a mala, né? Eu sou teólogo e tal. Eu falei, não, pastor. E eu tentando manter a calma. Então eu fiquei em paz. Eu mantive, inclusive. Até porque você é bem tranquilo. Muito, mano. Muito tranquilo. Só tem duas pessoas que conseguem me tirar de sério. Duas. E mesmo assim eu me seguro ainda. Mesmo fora de mim. Eles têm o dom. E aí ele tá, né? Então esse texto de graça dá. E quis, tipo, me dar uma aula desse texto. Eu falei, não, pastor. Fica em paz e tal. Mas deixa eu perguntar uma coisa aí. Eu falei, deixa eu perguntar uma coisa, pastor. Você já leu as concordâncias desse texto? Já leu Lucas 10? Dê-me, não. Eu sou teólogo, rapaz. Fiz não sei quantos anos em teologia. Falei, tá, pastor. Você já leu 1 Coríntios 9? A defesa do apostolado e da remuneração do apóstolo Paulo? Já leu Galatas 6? Comecei a citar referências bíblicas pra ele. Já leu 1 Timóteo, 2 Timóteo? Ele ficou bravo. E eu tava de boa, falando tranquilo, de verdade. Mas com o instinto de ensinar ele pra ele não ficar com aquela atitude rogante dele, né? Exatamente. E aí os obreiros dele já estavam meio que armados contra mim também por conta disso. E aí ele falou... E o cara que me chamou já tava no carro. Nem pra interceder, por mim. Já tava no carro. E aí o pastor... Você é um vagabundo, rapaz. Você não quer trabalhar. Mano. E aí vem aqui pegar oferta na igreja. Ô fulano. Que é um obreiro lá. Pega uma ofertinha aí pra esse cara aqui. Você é um vagabundo, não sei o que. Pega mensagem copiada de DVD aí. Vem aqui e acha que tá pregando. Não sei o que. Aí o cara veio com umas moedas. Deu pra ele. Ele pegou as moedas. Jogou e me disse... Tô aí sua ofertinha. Pode ir embora agora. Tô aí sua ofertinha. E a esposa dele... Calma, amor. Calma o que? Esse vagabundo aí. Não sei o que. E tal. E aí jogou as moedas em cima de mim. Falou que era ofertinha, né? Tô aí sua ofertinha. Nossa. E aí nessa... Cara, era o Espírito Santo mesmo. Era o Espírito Santo. Eu sempre fui tranquilo, mas o Espírito Santo não me deixou mais ainda. Não, numa dessa daí é só o Espírito mesmo. E a única coisa que eu disse pra ele depois disso, eu falei... Fique em paz, pastor. Deus abençoe. Virei as costas e entrei no carro. Aí o cara já tava no carro, né? Porque ele não teve nem coragem de ir lá. Ficou me pedindo desculpa de Guaraná até Poá. Quando eu cheguei em casa, eu já cheguei dizendo... Dânio, nunca mais eu prego na minha vida. O que aconteceu? Já te conto, mas eu nunca mais vou pregar na minha vida. É a humilhação, né, mano? Acabou. Que loucura. Não vou passar por isso mais. Mas o que aconteceu? Eu contei pra ela que aconteceu. Ela ficou revoltada. Ela falou se eu estivesse lá, eu vou voar no pescoço dele. Mano, é bem assim, mano. Ela é mais esquentada. Ela é mais esquentada. Não, mulher, mulher, mulher. Mulher é assim, mano. E aí ela... Eu fiquei muito, muito, muito mal. Muito mal. Muito mal. Muito mal. E quando eu achei que tava de boa, aconteceu a outra de eu ir pra uma igreja também. Que era até uma igreja que tinha um poder legal, aquisitivo. E eu não tinha carro, né? Então me chamaram pra pregar. Eu falei, não, vou. Tranquilo. Alguém consegue me pegar na praça do relógio? Ah, ninguém vai conseguir te pegar lá. Mas se você chegar na igreja, com certeza a gente consegue um irmão pra te trazer. Falei, tá bom. Só que era um daqueles períodos que tinha chovido muito e enchido o Poá. E quando enche o Poá, a água vem de Ferraz. E eu não tinha dinheiro. Eu tava sem trabalhar. Eu não tinha dinheiro pra pegar a condução. Então eu fui, beirando a linha do trem, onde a água tinha abaixado, mas tinha acabado. E tem uma enchente. Tinha lama, lavadora, contelado. Eu fui beirando a linha do trem, ali no caminho do Sesc, em Ferraz. Fui indo a pé pela igreja. Fui andando. Na época eu usava terno. Eu nunca gostei, mas usava pro respeito à igreja. Fui com terno, que é o único terno que eu tinha, que minha mãe me deu pra casar. E eu fui. Quando eu cheguei na igreja, eu tava... O terno não era mais preto de risca de giz. Era a cor da lama. Nossa. Quando eu cheguei na igreja. Meu Deus. Você vai andando, ele vai respingando você, né? Sim. E aí eu cheguei na igreja, eu fiquei meia hora no banheiro com o papel lá, molhando o papel pra tentar passar no terno pra chegar menos sujo pra pregar. Terminei de deixar o terno menos sujo e fui pregar. Preguei e tal. Terminou a pregação. Terminou o culto. O que eu tô esperando? Alguém. Alguém que vai me levar. Cadê esse alguém? Apareceu? Todo mundo. Saída pela direita. Meu Deus, meu Deus. Sumiram todo mundo. Aí o que eu fiz? Aquela lama que eu deixei na igreja, eu peguei ela no caminho de volta. Que eu vim andando, tarde da noite, correndo o risco de ser assaltado ou alguma coisa. Eu vim andando de novo de Ferraz até Poá, até minha casa. Cheguei em casa, eu tirei minha roupa na área de serviço. Eu nem entrei com a roupa. De tão suja que tava pra não sujar essa casa. Imunda. Tirei a roupa já e cheguei em casa dizendo, Dani, nunca mais vou pregar. Não, e assim, isso que eu ia perguntar pra você. E pra você se recuperar dessa parada, é só Deus, né, mano? Só o espírito, velho. É assim, nesses períodos onde eu me sinto, porque eu me sinto, tá? Isso só diminuiu a intensidade das coisas que acontecem, mas às vezes bate a crise existencial. Normal, né, mano? E nesses períodos é só a palavra, cara. Quando você olha pra palavra e vê que Paulo passou o que passou e não desistiu. E pode dizer, cara, há um galardão, tem uma coroa que tá esperando pela gente. Sabe? Louco, mano. Quando você olha pra Pedro, de ter passado o que passou e a história contar, a forma como ele morreu, a forma como André morreu, a forma como Estevão morreu, por conta do evangelho. E aí você, pô... Aí você fala, pô, foi só umas moedinhas. Foi só um passeio na lama. Eu não fui martirizado, não fui apedrejado. É pequeno diante daquilo que os nossos irmãos sofreram. E aí quando você vai pra Cruz, você fala, tá bom, eu vou continuar. Louco, mano, louco. Bom, tá maluco.